A CIDADE NO BRASIL Filha! A senhora não sabe como é bom te ver, mãe. Pautiel. Ei. Perdão, cara. Então, como foram as coisas? Ai, não foram, Libby. O senhor Saúl saiu daqui feito uma ventania brava. Isso que é? Isso aqui? São presentes que trouxeram para o senhor Saúl. Espera aí. Ô, pai. Será que agora temos que chamar ele de rei? Ah, meu filho, vá saber. Vá saber. Vamos deixar esse assunto para depois? Sim, senhor. Eu tenho uma surpresa para vocês. Darim, minha filha. Que saudade. Darim. Ai, Darim, que saudade. Oi, pai. Não sabia que você tinha voltado. Cheguei hoje cedo. E por que você não veio direto na tenda? Era muito cedo. Eu não quis acordar vocês. Ah, minha filha. E o resto do acampamento, eles sabem que você já está de volta? Por enquanto, sua mãe. Se eu soubesse que você estava aqui, eu tinha te chamado para me ajudar a rodear as vacas. Ai. Continua folgado. Continua folgado, Darim. Continua. Como é que ela está? Melhor. Mais fortinha. Mas acredita que eu tive que brigar com ela para manter repouso? Mesmo com febre, ela estava querendo fazer as tarefas de casa. Ah, acredito, né? Claro que eu acredito. Quem será que também é assim? Quem? 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 Quem será? Claro, aham. Eu queria só ver se eu me desse ao luxo de mesmo doente ficar na cama. A senhora se daria um beijo e eu cuidaria de tudo. Ai, minha menina. Que saudade que eu estava desse carinho. Você vai ter que voltar para lá, minha filha? Não, graças a Deus, não, né? A tia Elza vai para lá com o marido. A tia Elza. Ela mesma vai cuidar da mãe. Quando eles chegaram de me espar, me contaram que o rei e o senhor Saul, eu caí dura. Eu tive que vir o mais rápido possível. Nem me diga, agora somos servos do rei. E a Disney é mais trabalho. Eu não tinha pensado nisso, desse... Não importa, o que importa é que estamos juntinhos. Você tá vendo, minha filha? Você tá vendo como a sua mãe tá tão carinhosa só por causa do seu retorno? Tá vendo? E esses presentes? São para o senhor Saul. É, não pode mexer em nada, hein? Sim, senhor. Eu ouvi. Que lindo! Vocês ouviram o que eu disse? Será que alguém vai sentir falta disso aqui, se eu pegar? Pode tirar isso aqui, Paltiel. Pode tirar isso. Pera, ele é ali agora. Vamos sentir falta. Paltiel, tira. Agora, vamos. Libi. Vem cá, olha que bonito. Vem cá. Paltiel, não mexe mais. Pintal, não mexe e não mexe mais. É? Vai. Pintal.